Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É que ela já tá na onda, tá pra lá de pragui Tá já tá facinha demais Então se tu pá nem vai concessar Porque o baile tá lotado E o nosso Alves obras, gosta Então você só cachorro treinar E é da difícil clima Ô, novinha Volmar, ó, batu Ô, novinha Volmar, ó, batu Em saudade de tu centrado Na cabeça do meu piro, ô novinha vou marabatua Ô novinha vou marabatua, que saudade de tu sentado Na cabeça do meu piro Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Ela só pensa em fuder, a novinha, a amiga da minha mulher A novinha é de piroca de tato, é de piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso a foda da gente Tá na buceta, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo Tinha piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Aqui no baile doido Ela senta e se revela Se atraca na pautereca Tchereca na pautereca Se atraca na pautereca Tchereca na pautereca Tu quer ver ela fuder Da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar Dá o risco na mão dela Tu quer ver ela mamar Com a balinha na mão dela Vem, pá, vem, pá, vielinha Troz, ô, niquinha Vem, pá, vielinha Troz, ô, niquinha Vem, pá, vem, pá, vielinha Troz, ô, niquinha Vem, pá, sem, pá, sem, tarampica Vem, pá, sem, tarampica Tchereca, 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 tcherec Tchau, tchau, tchau